Agora olha só esse acidente minha gente, o prejuízo dele foi de pelo menos meio milhão de reais. O homem estava com uma nave e se envolveu em um acidente. Veja comigo. Só de olhar já dói o coração e o bolso. Um veículo esportivo com toda a imponência e potência que só esse símbolo traz aos pedaços. Lataria amassada, farol quebrado, airbags laterais acionados. E amassados então nem se fala. Além do poste, a caminhonete avaliada em mais de 180 mil reais com a frente destruída. Um passeio que saiu bem caro, cerca de meio milhão de reais. Aqui no local a gente vê as peças que ficaram espalhadas às margens da rodovia. Olha só, essa aqui é uma peça da caminhonete. Já aqui ao redor outras peças de plástico até a chegada aqui no veículo poste. E olha só como ficou a traseira do veículo, completamente destruída. Só que o que mais intriga nessa história é que os dois motoristas fugiram do local. Os veículos vão ser recolhidos ao pátio e aí provavelmente os donos vão procurar, né? O corpo de bombeiros não foi acionado. Já em grupos do WhatsApp, alguns áudios circularam. A informação é que ambos os motoristas se conheciam e estavam voltando de um chá de bebê. Estavam vindo embora, eles são parentes, tanto o cara da Amarok quanto da Porsche. Um cachorro cruzou na frente, acho que o Porsche freou e a Amarok deu na traseira e o Porsche rodou e saiu batendo em tudo lá, inclusive na valeta. Nada de irregular foi encontrado nos veículos. Eles não possuíam alerta de furto ou roubo. O Porsche modelo Boxster, ano 2002, está registrado em nome de uma empresa. E pelo que tudo indica, o carro estaria à venda pelo preço de R$ 399 mil. Já a caminhonete está sobre a responsabilidade de uma pessoa física. Para o juvenil, que trabalha com guincho há seis anos, são raras as vezes em que ele busca veículos como esse. Funcionando, né? Assim é meio difícil. Você já pensou dar na traseira de um Porsche de R$ 390 a conto? Eu não queria estar na pele do cara dessa Amarok, hein? Mas chapou a traseira do Porsche Amarelo ali, ó. E agora vai ter que dar um jeito de pagar aí o prejuízo, né? Se tem seguro, beleza, contra terceiro. Mas nem sempre o seguro contra terceiro é mais do que R$ 300 mil. Ele vai ter que desembolsar um pouco ainda para resolver essa situação, hein? Que coisa, gente! Agora R$ 390 mil conto num carro 2002, tem doido para tudo, né? Tem doido para tudo.